Fala meus amigos, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Max Hobby Hoje vamos fazer um voo com drone FIMI X8 Mini V2 Vamos tentar levar ele até Aerosampa Se você não conhece, vou te mostrar daqui a pouco onde fica a Aerosampa Antes de levantar voo, o meu sinal está com 12 satélites só, está bem fraco o sinal aqui Fiz a calibração, porque estou voando em um lugar diferente Se você não sabe fazer a calibração, está aí Tem que subir o drone mais ou menos 1 metro a 1 metro e meio Primeiro você vai rodar sentido horário Depois você vai fazer o movimento com o drone novamente Sentido horário, câmera virada para cima Depois estiver tudo ok, coloca o drone no chão, aguarda um pouquinho Vai finalizar ali a calibração Antes de você acionar os motores do seu drone Tenta abrir as hélices ali Tenta lembrar disso, eu estou falando tentar Porque às vezes acaba passando a baixeira e a gente acaba esquecendo de alguns detalhes Na hora que der rotação ali, não correr o risco de danificar a hélice, beleza? E aí vamos aguardar um pouquinho ali, entrar no modo GPS Entrou, já está subindo o satélite, está oscilando 14 e 13 Vou pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscrever para dar aquela moral Porque o canal crescer cada vez mais Estou utilizando os defletores IAG Esses defletores aí prometem melhorar o sinal Não sei se vai realmente melhorar o sinal na prática Para ser sincero Das vezes que eu utilizei, não notei muita diferença E é isso aí Inclusive, esse voozinho aqui, antes de finalizar ele Antes de iniciar esse voo Postei lá no meu Instagram Se você não me segue Tem aqui meu arroba para você seguir Você que está querendo apoiar o canal Seja membro a partir de 1,99 Meus amigos Inclusive, os membros do canal Ele mexe, tem alguma coisinha ali Vai ter um sorteio do dia das crianças Futuramente aí, no Natal Vou fazer um outro sorteio também Então, já pega aqui as informações Para você ver tudo detalhado Aqui estamos sobrevoando em cima Da Bandeirantes Do lado direito ali tem um rodoanel Aerosamp é esse lugar aí Onde tem essa parte azul Uma pista de aeromodelismo Você que está em helicóptero Avião, drone Você tem um lugar específico Para você levantar voo ali Nesse lugar Já tivemos ali alguma interferência de sinal Percebi que nessa região Aqui, pelo menos onde eu decolei O meu drone Tem bastante interferência de sinal Dei uma aceleradinha aqui Basicamente em quase todo o vídeo Para não ficar muito cansativo Eu já estou vendo ali de longe Que tem um drone Parece que é um Avata É um Avata ali Preto, vocês estão vendo aí Esse daí é a Aerosamp Tem um Avata ali parado Vamos dar uma olhadinha aqui Para o que essa galera está fazendo Vamos ver se o sinal Vai permitir Estamos aí a 900 metros de distância Do local onde eu decolei E está ali o Avata O que vai acontecer? O cara vai pousar? Vai pousar A tela que eu estou compartilhando com vocês É a gravação do cartão de memória Inclusive cartão de memória Nesse vídeo eu não consegui finalizar O voo 100% com meu cartão de memória Porque meu cartão de memória estava Já estava cheio Já esqueci de descarregar Falando em cartão de memória Sempre bom você ter cartões de memória De boa qualidade Olha lá o rapaz Foi buscar o Avata dele Sempre bom você pegar O cartão de memória De boa qualidade Para você não ter nenhum tipo de problema É uma questão de qualidade de imagem E você que está querendo comprar O cartão de memória Eu vou deixar o link fixado Nos comentários E também do FIMI Pelo melhor valor Atualmente aí O FIMI no momento da gravação Está saindo uma média De R$1.200 Com cupom de desconto Que eu vou deixar fixado aqui Para vocês nos comentários E ali está a aerossampa A parte ali onde levanta os aviões Tem uma galera Está cheia O meu sinal acabou oscilando um pouco Mas tem como vocês ver aí Na gravação Ali saem os aviões Vamos ver o que a gente consegue Visualizar por aqui Tem um rapaz ali Com uma águia Não é a águia que fala É a asa que fala Asa FPV Vamos ver o que ele vai fazer ali Olha lá Com uma asa FPV Parece que ele está com óculos Não sei exatamente O outro rapaz vai jogar Inclusive você que está querendo aí Usufruir desse espaço No momento da narração desse vídeo Eu entrei em contato com a aerossampa Que coloquei no Google O contato Deu interferência Cancelei e voltei Deu retorno to home E cancelei Entrei em contato Lá com eles Eu não me lembro O nome da pessoa Agora o nome é diferente Mas ele me passou Que se você quiser Usufruir aí Por dia Você vai pagar Em torno de 70 reais Se você quiser se afiliar Você vai pagar 210 reais Aí você pode voar Com o seu avião Helicóptero Drone Falei que eu tinha feito Esse vídeo Ele só falou Só peço que não voa Em cima do Da pista aérea Ali né Pra não ser Que o drone Fica Numa altura superior Aos aviões Mas só não sobrevoa Eu falei Não Só voa em volta Eu pedi uma autorização Pra postar esse vídeo Pra não ter nenhum tipo De problema né Meus amigos Que não pode pegar o drone E colocar em qualquer lugar E a minha interferência Tá daquele jeito Vamos ver se Ó o rapaz Colocou um óculos ali Vamos ver se a gente consegue Pegar um pouquinho Aqui desse voozinho E se não der boa A gente vai ter que voltar E o meu cartão de memória Conversando com vocês aqui ó Já não tô mais Utilizando cartão de memória Já tem um Já tem um tempinho aí Eu tô usando somente A captação da tela Eu gravei a tela pra vocês Então aí você vai ter Que como você visualizar Ele tem uma noção Ó lá Dá pra ver a A asa livrando Ó o branquinho Do meu lado direito Agora vai pro meio aqui né E bora lá Ver se a gente consegue Ver mais alguma coisinha E o sinal Tá daquele jeito A gravação inicial Começou ali com 2 2.7K 50 FPS 50 frames por segundo E não consegui Gravar tudo 100% Tá ali a asa O sinal Não tava deixando Voar de jeito nenhum Eu tô tentando Aqui acompanhar E o sinal Tá atrapalhando Vamos ver Se a gente consegue Pegar mais um pouquinho De imagem aqui Se não der boa Vambora Vambora Que tem dia Que o sinal Não tá ajudando Bom Vambora Vambora Voltando pra casa Você que não tem Conhecimento Onde tá aquele H Ali É a minha direção Onde eu estou E aqui temos O rodoanel Temos a bandeirante Tem uma parte Da henguera Também Que é lá Do outro lado Mas aqui ó Rodoanel E a bandeirante Embaixo Rodoanel É a minha direita Bandeirantes Embaixo Eu levantei O voo Bem ali Na Vila Aurora Não sei se vocês Conhecem Ficar próximo Literalmente Pra atravessar E chegar na Aerosamp Se for de carro Tem que ir na ponte Do Bombril Eita Passou um Passou um Orubu Nessa hora Fiquei com um pouquinho De medo Meus amigos Fiquei procurando Orubu Com medo Achando que Ele está perseguindo O drone Não aconteceu Isso Estou ali Naquele Referência Aí Peguei E voei Mais um pouquinho Ali no rodoanel E aí Falei Deixa eu ver Se eu consigo Chegar até o pedágio Vamos ver Se vai dar Boa Mas o sinal Estava horrível 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 A FIM Tem uma ótima Qualidade de imagem Mas as vezes O sinalzinho Deixa a desejar Então dependendo De onde você estiver Voando Você não consegue Ter um desempenho Tão bom Deu retorno De home E aí eu olhei Ainda estou com 55% de bateria Vamos voar Mais um pouquinho A bateria Geralmente eu gosto De voar E até uns Não gosto De zerar Deixo Nos 20% Levantar Mais um pouquinho Do meu lado direito Tem uma pedreira Ali né De peru E a interferência Do FPV Está daquele jeito O sinal Até que vai Mas o FPV Está ruim E aí fica Travando Mais uma vez Deu retorno To home E aí Estamos voltando No retorno to home Eu não tenho a mínima ideia De onde está o drone Retorno to home Mais uma vez E nesse caso Eu vou cancelando Aí teve uma hora Que eu desisti Acabei desistindo De cancelar o retorno to home E segui Segui com o meninão Deixei Ele voltar E mais uma vez Você que está querendo Vou pedir para você Que não é inscrito No canal Já se inscrever Para dar aquela moral Você que Você está querendo Comprar o seu drone Pelo melhor valor Link fixado Nos comentários Na descrição E aí eu te pergunto O que você achou Desse voo Curtiu Você achou Que foi um voo seguro E apoia o canal Aí Apoia o canal Acompanha lá no Instagram Que a gente sempre Está compartilhando E esse voo aqui Antes de compartilhar Eu fiz uma pergunta E aí pessoal Posto ou não posto Segunda enquete É galera Queria muito Esse voo Então Por isso Estou compartilhando Com vocês Mais um voozinho Do Fim Que é um drone Que eu gosto Para caramba E não é porque Eu gosto Que eu não vou Falar mal dele A pior experiência Que tem do Fim É o sinal Tirando isso Eu acho que o drone É maravilhoso Até o próximo vídeo Meus amigos Tchau Tchau